Fala galera linda do meu coração! Fala nozalada! Apanhei agora! Eu estou gripada, mas não vou parar de gravar Vou gravar nozalada mesmo, vai ser essa voz incrível E essa janela batendo também! Participação especial da janela e deste hype Enfim galerinha, hoje estamos aqui para gravar um vídeo muito legal e muito divertido É mesmo! Pois é um vídeo que nós iremos descobrir coisas e curiosidades do outro Que o outro tem e consequentemente descobriremos mais coisas um do outro E vocês também, porque se a gente não sabe... Exato, quem dirá você! Mas enfim, o vídeo de hoje é respondendo perguntas que a gente nunca fez um para o outro Então cada um tem 5 chances de perguntas Pode perguntar o que quiser sobre passado, sobre presente, sobre futuro Enfim, todas as possibilidades Tô espirrando em você já o tempo inteiro E começa? Começa! Perguntas? Já deixa seu like galerinha Comenta em quais os próximos vídeos a gente deve gravar E se inscreve neste canal maravilhoso Estamos chegando a 2 milhões E nos Jonzinho Que está chegando em 6 Ainda falta um pouco Mas estamos Estamos na luta Bom, primeira pergunta Algum amigo já te incentivou a fazer algo de errado comigo? Um amigo chegou perto e falou Vamos lá, em tal lugar Ah, entendi Vamos lá Ah, achei que era tipo algo de errado Com tal pessoa Eu nem vou contar para ninguém Ela nem vou ficar sabendo Entendi, entendi Não Hum Não Nunca Nunca Ah, detalhe, pera Antes do... Eu achei Volta tudo Você promete que vai falar a verdade somente a verdade nesse vídeo? Põe a mão aqui você também Calma Você, Caroline, promete que só vai falar a verdade somente a verdade nesse vídeo? Eu prometo Eu prometo Volta para a pergunta Mas calma, isso vai contar de quando? Desde que a gente começou a ficar Desde a Disney? Óbvio Tá bom, só para eu saber Agora fala Que agora você sabe de alguém que sim Sim Então sim Sério? Nomes? Não, nomes não Não, mas tipo Não era tão de... De... De tão assim, entendeu? De tipo, nossa Vamos, não vou falar para Carol Não sei o que Porque mesmo depois da Disney A galera ainda não sabia que a gente estava juntão Ahn Entendeu? Aham Foi isso E você foi? Não, mas tipo, nossa vamos dar um rolê aí e tal Ver umas meninas, entendeu? Tipo isso Tá Não, é porque eu estava contando tipo, sei lá Pelo menos desse ano, entendeu? Pra frente Uhum Não sabia que era tipo desde a Disney Claro Agora sou eu? É Caroline Bresolini Desde a Disney até hoje Algum amigo meu já deu em cima de você? Que você percebeu? Já Já Ai Deus Tá Já Não vou nem perguntar quem é porque eu não... Eu não gosto de brigas, mas sou uma pessoa da paz Mudada Sou uma pessoa mudada Entrando no teu ritmo Alguém já deu em cima de ti e você não me contou De conhecido? Ué Alguém já deu em cima de ti e tu falou, caraca, não vou contar para Carol Não, mas tipo de algum conhecido Porque quando alguém Ou de geral Normalmente quando alguém manda mensagem ou alguma coisa assim Ah não Eu te mostro Entendi Não, tô falando tipo de rolê assim De tudo Caramba Eu não quero ver entre alguma fresta no escuro Vai, retorna Já Nossa, eu esqueci qual era a pergunta Se alguém tinha dado em cima de mim Já E a pessoa sabia? Sabia Você vai me falar depois? Agora você vai me falar? Vai me falar, me conta Não, mas não foi esse massa assim que eu percebi Mas me conta Quem? É Aonde? Depois teve um dia que a gente foi no Paris 6, foi todo mundo Fala de novo? Eu tava junto? Não Mas a gente não tinha ficado Tinha Não faz tempo Eu acho que eu tava em Dubai, eu acho Bom saber Não, mas não foi tipo, pum, diretão, mas... Tudo bem Vamos lá, agora é a tua pergunta Gente, eu tô completamente arrependida de ter feito esse vídeo já Eu já tô arrependida Ai, eu sou menta Tá vendo? Você é mais sou menta que eu Eu tô ficando ciumenta, mas também? Eu não sou Mas também? Também o quê? Tá, vai Ó, você parava pra pensar, a mesma pergunta, as nossas perguntas foram iguais Tá bom E a minha reação foi? Plena Que cê sabe Que ciumentinha Que cê sabe quem é? Não sei Sabe cê Quem? Fala nomes, eu quero um vídeo Nomes? Não, não vou falar nada Não, mas fala pra mim agora que eu fiquei curioso Você vai ficar bravo Não, fala, vai Ah, mas eu sabia Ah tá, então tá bom Não, eu sabia disso Mas foi bem descarado Mas foi quando? Ah não, mas eu sabia de faz tempo Tipo de quando a gente começou, ele que me falou ainda Ele e o Biel Então tá bom Não galeria Por isso que eu imaginei que você sabia Só ele né, Caroline Só ele Só né Não sei porque ele nem é tão meu amigo assim É, vai Eu vou descobrir Vai descobrir, não tem nada Vai Vai você Quando a gente começou a ficar Eu voltei do negócio do Rangel Eu vim pra sua casa, certo? A gente não fazia cuco um falando pro outro Tipo, ah vou cagar Como foi a primeira vez que você foi cagar? Você cagou rapidinho? O que que você fez? Fingiu que foi tomar banho? Eu pedi que eu vou tomar banho Você ligou o chuveiro? Eu não consigo ir no banheiro perto do João De jeito nenhum Tanto que no ano novo, quando a gente passou o ano novo juntos A câmera na frente do banheiro Eu fiquei 5 dias sem ir no banheiro Eu não consigo Eu tive que ir na praia um dia Ela falou, vai dar uma passeada Eu não conseguia de jeito nenhum É, mas a primeira vez eu acho que foi isso Tipo, eu liguei a torneira Fiz alguma coisa assim A gente tava aqui de bolacha Mas até hoje eu sou assim Não, mas tipo Se você precisar cagar Você fala, ah vou cagar Mas você não fez Você foi tipo, ah ligou o chuveiro É É Próxima Quando você tira a caquinha do nariz E não tem ninguém olhando Você joga aonde? Pro mundo Como assim? Eu tiro, enrolo e jogo Tô aqui E se tiver dentro da minha casa também Deve ter umas perdidas aí Eu acho que é melhor que grudar Porque a pessoa passa a vassoura e limpa Aí você gruda embaixo do sofá Por exemplo Fica lá pra onde? Pra sempre Você limpa aonde a caquinha? Não, tá sério Eu jogo pro mundo Quando eu vejo que vai ser uma mais Uma que é impossível de enrolar Pela sua textura Aí eu vou no banheiro E tiro Mas fora isso eu... Aonde foi? Foi Quer no prato de comida? Ai que perfeito Agora eu tô lembrando Que tu tem que me contar Quem foi a primeira pessoa Que fez Que tinha sensível A fazer algo de errado Agora no vídeo? Não, pode me contar aí Ah, tá Ah não, mas calma Teve mais pessoas ainda Mais pessoas ainda o que? Não, tipo tinha uma galera, entendeu? E aí ficou no aluno da um rolê e tal Pegando as minhas Mas a gente não tava juntão Mas eu não fui mesmo assim, entendeu? Foi tipo até na galeria Você tava até Eu tava o que? Lá comigo Entendeu? Entendi E aí falaram, ah vamos Antes de você ir pra Dubai Quem foi? É Ah tá, eu já imaginava Mas não foi tipo mal da dona, entendeu? Maldadona Não foi mal da dona A gente só tava abraçado no mesmo rolê E ele falou Vamos sair pegar umas minas Mas tipo, hoje em dia ele não falaria isso nunca Ah Entendeu? Aham, claro, claro que não Quando você está longe de mim Mesmo eu estando no mesmo rolê Você já olhou pra outras pessoas? Já Com olhar maldoso? Com olhar maldoso? Como com olhar maldoso? Tipo, ah... De encarar a pessoa? É Não Só de ver? Não, de olhar e falar Nossa, bonito Eu nem falei de olhar homem Eu falei olhar mulher, olhar qualquer pessoa Bonita Ué, eu admiro muito mulher Também Você sabe, eu sempre falo Nossa, olha que mina bonita Mas olhar é normal, é suave É, não Mas tipo, de ficar encarando na maldade, não Até porque a gente tá sempre muito junto É meio... Ridículo Não é? Doeira 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 Vocês aí achando que é tudo verdade É verdade Entendeu? É isso É o que muita gente faz, inclusive Não, tipo, a gente não faz isso Eu sou assim, eu sou idiota Eu também Eu sou desse jeito, entendeu? Só que vocês não sabem tudo da minha vida Vocês não sabem o que acontece com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, na minha casa Vocês não sabem 100% do nosso relacionamento E muita gente fala, ai, não sei, é só isso Muitas acham que sabem, mas na verdade não sabem de nada Sou eu? Ah, eu não gosto quando eu Eu já percebi Uma coisa que você não gosta em mim e que você nunca me falou Eu sou perfeito Não, é porque as coisas que eu tô pensando eu já te falei Eu já te falei que me incomoda, não me incomoda Me dá preguiça da tua preguiça Tu gosta de ficar se enrolando Você também Um pouquinho? Tu é bem mais? Sou mesmo E aí, isso não é que me incomoda, mas é uma coisa que eu já te falei Não tem nada que você não falou Uma coisa que eu nunca falei das suas músicas, eu nunca te falei Eu achei que você amava Mas eu não escuto tanto, eu só ponho um pouquinho e tiro É só pra matar a minha vontade Eu nunca falei, eu sempre fico bem quietinha Mas eu coloco pouco até O máximo que eu já fiz foi pausar E fala, nossa, João, isso aí uma vez Nossa, João, nem o cara escuta essas músicas A gente tava dentro da van, indo pro evento Não vai dar, daí não Não, mas é que eu tava incomodada Aquele dia eu tava incomodada Eu tava curioso do clipe, nem tava gostando da música Entendi Mas essas outras eu acho normal A gente escuta no carro Até as que não tem produção Os primeiros três minutos sim Depois fica meio forçado Mas eu sempre tiro Às vezes eu olho pra você e eu vejo que você tá meio Aí eu tiro Aí eu ponho um... Gente, mas é porque o estilo de música que eu gosto É diferente do que o resto do mundo gosta É verdade Eu gosto de funk Não, você gosta de... Funk consciente, entendeu? Funk da comunidade Entendi Não de funk, funk normal Não, mentira, eu gosto de funk normal também E eu sei que ela não gosta Porque todos os meus amigos gostam É eu chegar no rolê Mas eu nunca tinha te falado Sim Mas as pessoas falam e eu concordo Mas eu sabia Não, eu chego no rolê Ou chego na carta de alguém Aí eu pego o controle pra colocar uma música O pessoal falta me bater Falta o João, né? É verdade Todo mundo tira o controle da mão dele Tira E às vezes quando começa a tocar alguma música Que é muito tipo da comunidade Assim o pessoal já vem em mim Já me olhando bravo Já toma o controle e muda Já grita Foi o João que colocou, né? Você já fez alguma coisa escondida de mim? Alguma coisa que se eu soubesse Eu ia ficar muito triste Pô, tá pior que se eu fiz Eu não lembro Foi a pior resposta que tu podia ter dado Não, porque eu tô pensando aqui Você já fez alguma coisa que eu não te contei É Ah, já devo ter feito, né? Tipo Tá bom, então já fez Mas tipo, coisa de ruim? Escondido Ué Não, tipo, escondido de me esconder Tipo, de fazer de proposta escondido Ou uma coisa que eu não te falei? Uma coisa que tu não me falou Não, mas calma Tipo assim Uma coisa que eu já tô programando fazer escondido Ou uma coisa que eu fiz Só que tipo Uma coisa que tu fez e não me contou Mas tipo, se eu fui no mercado uma vez E não te contei Ai, João Não, é isso que eu tô querendo separar Que inocência Tipo, uma coisa ruim mesmo É? Não, então não Tá, vai, próximo Não vou mais perguntar Porque tudo que eu perguntei eu me arrependi Você já contou algo pra alguma amiga sua E você não me contou? Sim Uhum O que? Ah, de pessoas que deram em cima de mim Alguma coisa assim Eu contei pra minha melhor amiga E não contei pra ti Oi Antes da gente namorar Depois que a gente começou a namorar Eu te mostro tudo É verdade Acabou Tá bom Tá bom Saímos ilesos? Não Só é isso, né? Mas é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Cadê meu Deus? Sai, sai Que agora eu preciso de três dos meus cinco minutinhos Pra refletir Gente Pode ver qualquer outro vídeo nosso Que tinha perguntado Quem é mais ciumente? Joel Mas é que ele sempre falou que ele era ciumento Mas eu era mesmo E aí ele não tá demonstrando pelo menos nesse relacionamento E eu nunca fui ciumenta e eu tô com algumas coisas Ah, é porque eu tô recebendo umas provocações que eu não tô precisando Gente Mas é só por isso Eu não sou nada Que eu confio no meu taco Eu não sou nada ciumento Beijo meus amores Espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final comenta Hashtag Que briga Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo Que briga